Eu tenho tempo pra me falar Mas com palavras não sei dizer Comandante, o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande, o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar, e o luz unida Não é maior, que o meu amor E mais bonito Me desespero, a provocar Alguma forma de me falar Como é grande, o meu amor por você Nunca se esqueça em um segundo Que eu tenho amor O maior do mundo Comandante, o meu amor por você Nunca se esqueça Se esqueça em um segundo Que eu tenho amor O maior do mundo Comandante, o meu amor por você Mas comandante, o meu amor por você Mas comandante, o meu amor por você Mas comandante, o meu amor por você Não é maior, que eu tenho amor Não é maior, que eu tenho amor Não é maior, que eu tenho amor Mas comandante, o meu amor por você Não é maior, que eu tenho amor Ou você tem amor Mas comandante, o meu amor por você Não é maior, que eu tenho amor Mas comandante, o meu amor por você Não é maior, que eu tenho amor Então, vamos abrar meu amor por você Não é maior, que eu tenho amor